Muito bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheirador de pó de biblioteca, eu sou o Rafael Serqueira. Eu sou o Edivara, hoje. Eu sou o Luiz Eduardo. E esse é o Psicoplay. Você tem que fazer assim pra ele. Mas o que é assim? É assim, daqui ó. E hoje vamos falar sobre Zonas de Desenvolvimento Proximal, um termo que foi criado, revelado, descoberto, desenvolvido por Vygotsky. Saia da Zona de Desenvolvimento Potencial, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e contribui aí pra Psicologia como Ciência e Profissão no Brasil. Antes da gente começar falando das zonas, né? Por que se a gente falar toda hora? Se a gente for falar das zonas, antes da gente falar das zonas, vamos primeiro falar um pouquinho de quem foi Vygotsky. Vygotsky era russo, filho de pais abastados, de uma condição financeira muito tranquila, falava mais de sete idiomas, se formou em Direito e Filosofia e chegou a cursar um pouco de tempo em Medicina. E ele falava Esperanto também. Você já ouviram falar de Esperanto? Sim, é tipo um latim diferente. É tipo uma... era pra ser uma linguagem universal pra todos os países falarem. Mas não rolou. Não falhou miseravelmente. Rolou apenas na ONU, né? Que era um projeto da ONU de universalizar uma linguagem pra que todos pudessem falar de uma vez só, mas só eles falavam, então não era universal. Então não era universal só eles falavam. Junto com o Leontiev Luria, ele reestruturou a Psicologia Ciência de sua época. Sempre baseado no materialismo histórico dialético, já que ele vivia na Rússia, que era um país socialista. Cadê as nossas roupas vermelhas? Brincadeira. Aí tá escrito Emirates, né? Um país muito capitalista. Essa questão da reestruturação da ciência, do pensamento filosófico e científico na Rússia foi muito importante porque quando eles mudaram, digamos assim, o sistema de governo, eles também mudaram a forma de pensar, né? O Marx, quando ele traz essa coisa do materialismo histórico dialético, é além de uma visão política, uma visão social, é uma visão científica. E um dia a gente faz um vídeo pra falar exatamente sobre materialismo histórico dialético. A teoria das zonas de desenvolvimento de Vygotsky, ela é bem conhecida pra quem estuda tanto Psicologia quanto Pedagogia. Ou Educação Física, ou qualquer pessoa que tente ensinar algo para alguém. Já diria de extripador. Vamos por partes. Quando a gente procura sobre zona de desenvolvimento proximal na internet e em artigos, talvez a gente encontre zona de desenvolvimento iminente. Na verdade, depois eu vou deixar o link do artigo que eu descobri isso aqui na descrição também, foi apenas um detalhe na tradução. O certo seria falar eminente, só que pra nossa linguagem ficou mais fácil se falar proximal. Então, se você tá estudando, no seu livro tá assim, zona de desenvolvimento iminente, é a mesma coisa que zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é a zona entre real e potencial. O que é isso? Mas então, vamos lá na prática. O que é um desenvolvimento real e o que é um desenvolvimento proximal? Se liga aí, está na hora da... Está na hora da revisão. Às vezes fica muito telegústico. Vamos falar de crianças, porque com exemplos fica mais fácil. Uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, mas ainda depende das rodinhas e de um adulto pra que ela consiga continuar andando. Tipo o pai que vai segurando assim atrás, né? Tipo, olha lá filhão! Fica aí o filhão! Perdeu um dedo só! Tem nove! Essa criança ainda está na zona de desenvolvimento proximal, quanto ela a aprender a andar de bicicleta, sozinha. E zona de desenvolvimento real é o que a criança já executa sozinha. Por exemplo, uma criança que já sabe amarrar os sapatos, ela já sabe daquele conhecimento. Aquele conhecimento já está interiorizado nela. Então é uma coisa que ela já conhece. E ela faz sem ajuda de ninguém. Isso, ela faz sem ajuda de ninguém, que é o principal. A diferença dessas zonas é que a real, ela já consegue fazer sozinha sem ajuda de ninguém. E a proximal ela faz dependendo de alguém. Ela consegue se relacionar. É como o exemplo da criança que anda de bicicleta, né? Ela consegue pedalar, consegue ele ter o vínculo, ele ter a relação com o objeto do desenvolvimento, mas ela ainda não sabe fazer sozinha. É interessante também falar que a zona de desenvolvimento proximal, a real, não é só para ações físicas que a gente faz, né? Amarrar sapato, andar de bicicleta, mas também raciocínio lógico. Então uma criança que consegue contar sozinha, ou resolver problemas sozinhas, ou indivíduo adulto, a gente está falando de crianças, mas funciona para qualquer idade, a zona de desenvolvimento proximal. É aquilo que você faz com a ajuda de alguém. Tanto na vida interna, quanto na vida externa. Às vezes dá lag. Dá um lag, né? Dá um problema de render, né? Ele acreditava que era o momento chave do desenvolvimento pela mediação humana. Por nossas relações com os outros. Entender a zona de desenvolvimento é muito importante para a gente analisar o que o ser humano realiza sozinho, o que ele faz com a ajuda de outro, e o que potencialmente ele pode vir fazer sozinho. Entender essa zona de desenvolvimento é muito importante porque é a parte que você vai poder inserir a sua interação com a criança. A criança que está aprendendo, por exemplo, a escrever, a amarrar os sapatos, a fazer qualquer tipo de desenvolvimento que você quer que ela aprenda a fazer aquilo sozinho, é a parte que você deve interferir e auxiliar ela no processo de desenvolvimento. Ou seja, se ela já sabe se relacionar com as letras, mas ainda tem algum tipo de dificuldade, é ali que você tem que interferir e conversar com a criança, ensiná-la. É a parte mais... é o mistério de toda a psicologia do desenvolvimento. A gente falar, sim, parece uma coisa muito para quem pode trabalhar com educação. Mas quando você vai trabalhar, por exemplo, com psicologia clínica, né? E você fala assim, ah, mas como que isso pode auxiliar? No desenvolvimento proximal, a gente fala que a pessoa realiza algo por mediação do outro. Isso, se se estender demais, isso pode causar uma dependência. Então a identificação e análise disso é muito importante. E dentro da teoria, você até tinha comentado antes comigo, né? Do zona de desenvolvimento potencial. É aquilo que a pessoa pode realizar sozinha, potencialmente pode realizar sozinha. A gente não pode, às vezes, esperar do indivíduo fazer algo que ele potencialmente não pode. Porque aí a gente não vai falar que ele está na zona de desenvolvimento proximal, que ele faz, mas com a ajuda do outro. Se ele não poder potencialmente fazer isso sozinho, é interessante ele analisar, mas não é irrelevante para a gente tentar desenvolver. Sei lá, tipo, o Luiz nunca vai voar. Sim. Mesmo com a nossa ajuda. Sim, mesmo com a nossa ajuda. Infelizmente. Outro exemplo disso, eu acho que é uma criança, por exemplo, que está em fase escolar, 7, 8 anos, 10 anos, bem no início do desenvolvimento. Você tentar passar para ela uma equação de segundo grau. Ou é falar para ela fazer exercícios complexos, números complexos. Vai ser uma coisa que ela ainda não sabe se relacionar com esse tipo de conhecimento. Então, cada fase do desenvolvimento da criança tem que ser apresentado um tipo de matéria de conhecimento específico para que ela possa absorver. É importante a gente lembrar que Vygotsky via isso como um sistema dinâmico e alterado durante todo o desenvolvimento da vida e do crescimento humano. Mas e aí, você ainda está na Zona Proximal para poder se inscrever no canal? Hum, vamos passar para a fase real aí. Se inscreve no canal. Se não deixou o like, deixa o like no vídeo. E se você quer saber mais sobre Zona Desenvolvimento Proximal e Vygotsky, acesse psicocast.com.br. Lá, além dos vídeos desse canal e colunas, a gente tem podcasts, inclusive um falando sobre Vygotsky, Luria Leontiev, que eram os três trapalhões lá. Não, não era. Que eram os patetes que ficavam pesquisando esse tipo de coisa. Tem um podcast também especial para Zona Desenvolvimento Proximal e Brinquedo, a atenção, a forma que eles viam, os processos psicológicos básicos. E tem muito mais coisas interessantes do universo da psicologia. Eu sou Rafael Serqueira. Eu sou Edivan Araújo. Eu sou Luiz Eduardo. E eu sou Psicoplay. Eu me conheci muito essa reação. Eu vou deixar isso. Ai, cara. Eu tenho muito o que falar no Comissão, não explique. Não preciso ler para saber o que eu tenho a falar. Deixa eu ver o que é a introdução. Eu falo aqui, que é um pouco. E se você quer saber mais sobre o Zona Desenvolvimento Proximal, tem muito mais sobre isso em um assunto luto? Não é? Meu caralho. Seu velho. Ah, o que tá falando? Tio, você tá suquita. Eu sou o mais velho. É mesmo, né? Quantos você tem? Eu tenho 20. 20. Droga. Então, beleza. Vamos lá.